Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você levantar cedo para acompanhar aqui o nosso Domingão do Carlão. Como eu sempre falo, o Domingão do Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Antes de apresentar para vocês o meu convidado, que é prateleiraça de cima, eu quero agradecer o pessoal da Employer que tem sempre nos dado apoio aqui, a Employer que é uma empresa de trabalho temporário, atua fortemente com as multinacionais, com as grandes cooperativas do Brasil, fornecendo mão de obra temporária para todo mundo, porque no Brasil você sabe, o agronegócio é assim, a época de colher é uma época, a época de plantar, então tem tudo isso. E também quero agradecer o pessoal da plataforma AgroRevenda, que é a plataforma de informação do setor, ela está com 212 páginas, fora o site, fora o canal do YouTube, o pessoal está na prateleira de cima. Muito obrigado a todos vocês e agora sim, o meu convidado de hoje é o Amauri Pekelman. O Amauri Pekelman, pensa, o cara é vice-presidente da Ativos, o cara é presidente da UDOP, que é a união do pessoal da Bioenergia e, além de tudo, ainda é presidente do Conselho da BioSul. E a gente vai falar disso tudo aqui. Amauri, eu queria te agradecer imensamente o prestígio e o privilégio da sua presença aqui, viu? Obrigado, Carlão. Prazer estar com você aqui e com todos os seus telespectadores, que são montes aí pelas redes sociais e pelo canal do Boi. Muito obrigado, viu? Eu sempre falo aqui, viu, Amauri? Eu costumo falar que ninguém nasce presidente de nada e você, como eu já apresentei aqui, é presidente de um monte de coisa, é um cara super da prateleira de cima. Disso tudo nós vamos falar daqui a pouco. Aqui o cara nasce do começo. Eu quero que você conte um pouquinho essa sua trajetória. Você vai explicar esse seu sobrenome. Eu quero, enfim, a palavra é sua. Eu quero saber onde você nasceu, como é que foi a sua infância. Bom, Carlão, é assim, eu sou paulistano, né? Nasci em São Paulo. Eu tenho uma certa idade já, faz um tempinho já, sou de 66. E sou de uma família de estrangeiros, né? Sou de uma família de judeus russos, que é a família do meu pai, e de alemães e austríacos, que é a família da minha mãe, tá? Então, são pessoas que vieram refugiados à guerra, são os imigrantes que vieram para o Brasil aí nos anos 20, depois nos anos 30. Então, tem uma história grande aí de família que uniu essas duas nacionalidades aí e a gente acabamos sendo em três filhos, tá? Eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais nova. Então, essa foi um pouquinho da história, rapidamente falando um pouquinho. E o Peckerman, que é o sobrenome, veio da parte do meu pai, que é a parte dos judeus russos que vieram para cá nos anos 20, como eu te falei, tá? Então, essa é mais ou menos a minha história. Sou um surfista, gosto de surfar, surfo há muitos anos, acho que é meu esporte predileto, que eu acompanho, que eu estou sempre junto, acho que a idade está chegando, a gente faz um pouco menos, né? E até a tradição da minha família, da parte esportiva também, que é a parte de esgrima, né? Meu pai fez esgrima por muitos anos aqui no Brasil, representando o Brasil, representando diversos clubes aqui brasileiros, e teve o prazer de ir para as Olimpíadas de 1952 em Helsinki. Então, ele foi para lá, representou o Brasil, infelizmente eu não trouxe medalha, mas foi representando o Brasil naqueles tempos antigos, né? E meus filhos também seguindo um pouquinho na esgrima, e sobrinhos, e a família tem uma tradição aí de jogar esgrima, a gente fala jogar, não fala lutar, a esgrima é um jogo, né? A gente fala jogar esgrima, então assim, é uma família de esportistas que seguiram cada um com foco aí. A esgrima é aquele que você usa uma... eu chamaria de espada, não sei como é que chama. Espada é uma das modalidades, tem espada, tem o florete e tem o sabre, são três modalidades, cada uma com um jeito diferente de você jogar, e cada um vai se especializando. No caso do meu pai, ele era especializado nas três. Seu pai era um atleta, na década de 50, né? Então, ele foi muito exigente com vocês, vocês gostavam de fazer atividade física, sempre gostaram, como é que foi isso? Na verdade, ele incentivava muito a gente a fazer esporte, então assim, sempre eu, a gente sempre foi muito incentivado a fazer esporte, pelo histórico dele e tudo. Mas como ele morreu, eu era muito jovem ainda, infelizmente, eu sei que tinha 17 anos, né? Então, no período que ele pôde me estimular, ele me estimulou. Infelizmente, a gente não seguiu a carreira dele, porque ele foi um médico também, né? A gente não foi para a medicina também, não foi nenhum atleta olímpico, desculpa. Então, só foi um estímulo por pouco tempo, infelizmente, por ele ter morrido tão cedo de câncer, infelizmente. Agora, você falou do seu pai, se ele estivesse entre nós aqui, teria quantos anos, mais ou menos, já? Cem anos esse ano, exatamente cem anos. O ano seria o ano do centenário dele, era de 1922. Olha que beleza. E a sua mãe? A minha mãe está viva, a minha mãe tem 84 anos, está super bem, firme e forte. E fez esgrima também, eles se conheceram na esgrima, os dois. Ela era uma esgrimista, foi campeã paulista, campeã brasileira, mas não foi para as Olimpíadas. Então, os dois se conheceram no mundo da esgrima e se casaram e tiveram três filhos. Olha que maravilha, gente. E como é que chamam os seus filhos? Você falou que tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos, um se chama César, que é o nome do meu pai, que eu homenageei meu pai com o meu filho mais velho, e outro se chama Luiz Henrique. E os dois são, um tem 23 anos, tem 18, os dois estão na universidade, um está terminando a universidade, um está finalizando a universidade, um está finalizando ou está iniciando a universidade agora. Os dois estão fazendo economia, seguindo os passos do pai aqui. Pois é, seguindo os passos do pai, que você não quis ser médico, foi ser economista. E como é que foi essa escolha? Como é que alguém escolhe ser economista? Eu queria saber o que te levou a isso. Quando a gente é muito jovem, Carlão, a gente fica meio em dúvida do que ser, do qual profissão que a gente quer ter. Aí a gente vai para alguns encontros lá dentro do colégio e tal. E a gente acaba... A medicina nunca me atraiu muito. Eu acho que, pelo fato, eu acho que o meu pai trabalhar sempre saia à noite, aquela coisa assim, aquela coisa com emergências e coisas, acho que nunca atraiu muito. E aí, assim, eu estava na dúvida entre administração, engenharia, economia, e o meu irmão já fazia engenharia. E aí eu falei, poxa, acho que eu vou para uma economia, porque eu gostar um pouco mais de finanças, daquela coisa tudo. E eu falei, em vez de ir para a administração, vou para uma coisa mais específica de economia. Escolhi na época, foi o que eu fiz, e depois, logo de seguida, já entrei no mercado financeiro, fiz uma pós em finanças, fui especializar, porque eu achava que eu ia seguir a carreira financeira, né? Mas aí deu um turnaround na minha vida, fui para a área de comunicação e me virei na área de comunicação, depois de um certo tempo. Que maravilha! Você estudou aonde? Em São Paulo mesmo, economia? Eu estudei na... Eu fiz na FAAP, né? Na FAAP, fiz economia na FAAP, e fiz pós-graduação também, logo na sequência, na FAAP também. Grande FAAP, uma beleza de... Uma beleza, uma universidade excelente, né? Muito boa. Eu estudei relativamente perto da FAAP, eu sou da PUC. Ah, PUC, pertinho da região da que eu morava, perto do Pacambu ali, verdade. Pois é. Escuta, como é que é? Você, com quantos anos, você formou, você... Você era um estudante de fazer muito estágio, você falou que logo entrou no mercado financeiro. Algum momento, você ficou... Você saiu da faculdade de estudante a desempregado, ou você foi de estudante já para começar a sua carreira? Alão, eu sim. Eu logo no segundo ano da faculdade, eu já consegui um estágio, né? Consegui um estágio no banco e tal. Mas no terceiro ano, antes de terminar a faculdade, eu fui para uma empresa petroquímica, que chama-se Solver, do Brasil. E aí eu já fui... Fiquei um ano lá de estagiário, já fui logo contratado antes de terminar a faculdade. Eu trabalhava na parte de... Na parte de soraria, na parte financeira, de aplicações. Isso me atraía muito, na relação com os bancos e tudo. Então, foi logo um começo assim. Eu já comecei a estagiar, mas logo já fui contratado. E de lá para cá, trabalhando em diversas empresas, diversos grupos. E, assim, eu parei um tempo de trabalhar. Foi um tempo que eu morei na Austrália, em 2000 e... Comecei em 2012, que eu fui estudar. Entre a transição da Braskem, que eu trabalhei na Braskem, para Ativos, eu passei um ano na Austrália, estudando Economia Internacional. Eu queria me especializar na parte do mercado asiático, como é que era a economia lá. E passei um ano estudando lá na Austrália com a minha família. E ficamos lá, foi um ano, uma experiência super agradável. E aí voltei no final de 2012, onde me juntei a Ativos. E você, você fala extremamente bem, você se comunica muito bem. Você trabalhou em televisão também um tempo, não é? Ah, trabalhei na Rede Bahia, que é um filhado da Rede Globo, na Bahia, por 12 anos. Fui, tive diversas responsabilidades lá. Foi muito bom. Morei também no interior da Bahia, onde dirigi uma das emissoras lá na região. Acho que foi uma experiência fantástica de vida, de relacionamento, de tudo, sabe? Acho que foi muito bom morar no interior, entender como é que funciona, como é que funciona esse Brasil. Eu tive experiências fantásticas de vida e profissionais. A Rede Bahia foi um aprendizado muito grande, profissional, trabalhando na área de comunicação. E, por fim, no final, já estava trabalhando na Rede Bahia, na parte de eventos, entretenimento. Então, além de muito bom, também foi bem divertido e com um grande aprendizado na parte de comunicação. Bacana, muito bom. Tive dois grandes amigos aí que a gente, pela vida, ganhou. Um foi o Vili e o outro foi o Evandro Guimarães, que era um trabalhador. E talvez você conheça os dois. O Vili e o Raiz, eu trabalhamos juntos, sim. Ele era o diretor, o mestrado de toda a TV Globo, um excelente profissional, ótima pessoa. O Evandro, logo eu, quando entrei, já tinha saído. Infelizmente, já tinha saído. Mas eu conheço mesmo os dois. Eu falo muito bem de todos. Maravilha! Rapaz, escuta, você vê que a gente vai batendo papo aqui e as conversas vão chegando. Eu falo assim, a gente falar sobre a vida dos entrevistados, essa minha fórmula aqui, eu acho que é bem gostosa. Porque, à medida que você vai falando das suas coisas, a gente vai deixando o público conhecer você e conhecer o seu trabalho. Agora, vamos chegando aqui mais perto, chegando mais perto do agronegócio, que você está aqui na Atmos desde 2012, é isso? É isso aí, desde 2012, quando eu voltei da Austrália, o objetivo era ter uma pessoa de relações governamentais na Atmos, fazer a representação da cidade da Atmos, com a segunda maior empresa produtora de etanol do país, que ela sempre se posicionou assim, e a gente fazer um trabalho junto aos estados, junto ao governo federal, aos governos municipais. E é um trabalho muito interessante, que a gente foi desenvolvendo, já desenvolvendo há 10 anos na Atmos, com muito prazer. E, é claro, essa entrada minha no agronegócio foi uma coisa fantástica do etanol. Não podia ser melhor, num momento melhor. Eu trabalhei em mineração, trabalhei em televisão, trabalhei em petroquímica, e aí fui para o agronegócio, trabalhar com o etanol, a bioenergia. É muito gratificante. Tem suas dificuldades, porque depende muito de política pública, a política pública é muito forte, mas é gratificante demais se você ver o quanto a gente pode transformar esse Brasil, o quanto o etanol transformou esse Brasil nesses últimos anos, desde o Proalco, 40 anos atrás. Pois é, eu conheço bem o etanol, desde lá do começo, aquelas crises lá atrás. Enfim, hoje o etanol está aí. Agora, antes de a gente entrar nesse assunto, mais profundamente, você trabalha aí, você falou de relações governamentais, mas também a área de sustentabilidade e comunicação está dentro do seu escopo. E eu queria até te fazer já uma pergunta, uma espécie de provocação, você participa lá do COSAG, mandar um abraço para a turma do COSAG toda lá, e volta e meia, como a gente fala aqui no interior, volta e meia esse assunto, a gente fala lá que, será que o agro não se comunica direito, não sei o quê? Você acha que a gente não se comunica mesmo? Como é que é? Eu quero saber qual é a sua sensação. Assim, o agro por si só já é uma fonte de comunicação muito grande. O que eu acho é que o agro, cada um sabe se comunicar, mas cada um se comunica separadamente, com diversos temas. O que deveria mais é a gente juntar mais e fazer comunicações mais juntas, mais corporativas. A gente está tentando fazer isso agora na parte de bioenergia, onde é que a Datagro está liderando esse processo aí, junto com a Única, fazendo um projeto muito interessante de agregar informações, de a gente fazer uma campanha e trabalhar o setor de bioenergia muito fortemente, mas eu acho que o agro todo ele tinha que se juntar mais e trabalhar. Se a gente trabalhar separadamente, tem bastante efeito. Eu acho que os efeitos são importantes. A gente trabalha muito bem para dentro do Brasil, mas para fora eu acho que tem um desafio muito grande esse efeito. Mas o que precisa é... As empresas têm em cabeça de que o agro precisa de verba de marketing, e essas verbas são importantes para que o agro cresça e se desenvolva, e fazer com que, sendo repetitivo um pouco, que o agro tenha um consolidado de comunicação. O Ministério da Agricultura faz um trabalho importante, junta isso, a Fiesp faz um trabalho importante através do COSAG, que a gente falou agora, muito importante o trabalho que o Jacir fez lá durante esse algum tempo, mas ainda tem muito trabalho a ser feito, principalmente, principalmente, eu acho que está fora do Brasil, onde é que é muito importante mostrar a importância do agro na parte de sustentabilidade, na parte ambiental, além do canal da produtividade que o Brasil vem ganhando aí, vem crescendo a produtividade muito fortemente. Sobre esse negócio de sustentabilidade, eu, conversando com o presidente da Embrapa, o Celso Moretti, ele me falou o seguinte, o Brasil é parte da solução, não é parte do problema, mas, às vezes, dá a impressão, e a gente a julgar pelo que a gente, principalmente pelo que a gente vê na grande mídia, e tal, dá a impressão que a gente é parte do problema. Como é que você enxerga isso e você acha que nós estamos trabalhando bem nessa direção? Acho que o Celso foi muito feliz na colocação dele, acho que a gente tem que falar da solução. O Brasil alimenta o mundo, então, acho que a solução que o Brasil dá em termos de alimentação para o mundo é muito grande. O problema é que isso, infelizmente, é transformado em coisas ruins quando tentam falar da parte ambiental, o que não é verdade, porque o Brasil tem o código florestal, um dos códigos mais rígidos e mais importantes do mundo, tem toda a parte de preservação que é feita, e aí, no meu caso, eu falo de números agora aqui, mas tem bastante números, bastante importantes de preservação, o que o agro utiliza em termos de terras, tudo, o Brasil tem um mundo para crescer. E a parte, eu acho, eu acho não, ele foi muito feliz em dizer que a gente é solução da alimentação para o mundo, e vai ser essa solução para os próximos anos, com certeza, sem dúvida nenhuma. O seu setor aí, tem o setor de bioenergia, é um setor que passou por transformações aí. Eu acho que é um setor... Eu me lembro quando comecei nesse negócio, 33 anos atrás, a imagem do setor também não era das melhores, e o setor se profissionalizou. como é que você vê esse caminho, aonde que nós estamos, e aonde a gente pode ir? Porque quando a gente fala de problema, eu gosto de falar que onde tem problema, tem oportunidade, onde tem problema, é que tem oportunidade para crescimento. Olha, o setor, assim, ele teve alguns ganhos muito importantes, e a gente vai falar de profissionalização, é na parte de governança. É um setor, assim, várias empresas estrangeiras, multinacionais, e a próxima empresa brasileira, mudaram muito o seu sistema de governança. Então, hoje, o setor está muito focado em ter uma governança transparente, uma governança clara, uma governança que permeia aí por toda a empresa. Então, esse é o grande ganho que o setor teve nesses últimos anos, de ter essa parte de governança muito mais apurada. Na parte, é claro, na parte de produtividade, aí, com a vinda da mecanização e tudo, a parte de produtividade do setor andou meio de lá. Então, a gente tem que falar das coisas boas, mas, assim, aí a produtividade do setor tem muito a desenvolver. Tem um trabalho a ser feito, ele teve uma... Depois que saiu do corte manual, foi para o corte mecanizado, que foi uma obrigação por lei, isso foi muito bom, a produtividade caiu um pouco, ela recuperou um pouco, mas, ano a ano, ela está se mantendo estável. Então, a gente precisa fazer um trabalho muito grande de ganho de produtividade. Outros setores, como soja, milho, tiveram ganho de produtividade fantástico e a gente ainda está no limite da produtividade. Acho que isso é um trabalho que o setor precisa fazer e é muito importante, agora, o setor é ter ganho de produtividade e fazer com que a cana tenha um rendimento maior para a maior produção de etanol, porque vai precisar, a bioenergia vai precisar, açúcar e alimentos vai precisar. Então, esse é onde é que o setor tem que trabalhar fortemente agora para crescer mais ainda do que necessário. Para a gente só fechar aqui a história da Ativos, e depois eu quero conversar um pouquinho com você sobre macro, sobre o setor, aproveitando já esse gancho que você colocou aí. Na Ativos, você, então, como nós falamos, você fica responsável por governos, por esse relacionamento com o governo, por comunicação e sustentabilidade. E aí eu queria saber como é que essas coisas se conversam, como é que isso junta e o que você poderia trazer para nós como uma coisa bacana, inovadora, que vocês implantaram lá na Ativos e está dando certo, que pode ser uma referência? Bom, Carlos, acho que o importante dessas três áreas é a sinergia, porque tanto a parte de sustentabilidade como relacionamento com comunidade, a gente faz tudo junto, a gente considera tudo junto. Comunicação é tudo que a gente também relaciona com imprensa, com comunidade, tudo junto com a área de relações governamentais. O mais importante de tudo nessas três áreas estando em conjunto é a sinergia entre as pautas, entre o que a gente vai fazer, entre uma relação que a gente tem com o governador, mais a coisa com a comunidade. Isso é muito importante de a gente estar, de juntar tudo. Então, cada vez que eu vejo uma empresa que tem isso, eu conheço outras empresas do setor que juntam essas três áreas, eu sempre entendo que tem um ganho de sinergia muito grande entre as áreas. O que a gente tem? A gente tem diversos projetos com a comunidade, acho que, assim, em termos de inovação, acho que, assim, não é muito inovação, a gente meio que segue um pouco o que o mercado está fazendo, fora os projetos sociais, a gente tem um projeto ligado ao desenvolvimento das mulheres, o projeto de diversidade que a gente chama dentro da Atchus, a gente quis sair um pouquinho na frente junto com outras empresas do setor, mas a gente está saindo na frente, e a gente tem metas para que a gente tenha mais mulheres trabalhando na Atchus e também mais mulheres na liderança da Atchus. Então, essa é uma meta que a gente quer seguir. Eu acho que, assim, no começo, quando a gente experimentou isso há dois anos atrás, era mais inovador, agora muitas empresas já estão seguindo, mas é muito importante a gente estimular não só as mulheres, mas outro tipo de raça, etnia e tudo que a gente faça com que as pessoas se sintam à vontade em trabalhar. E esse é o objetivo da Atchus, com que as pessoas que estejam lá dentro, independente do que elas sejam, independente de cor, de raça, de gênero, tudo, elas se sintam à vontade de trabalhar na empresa e tendo a meritocracia de crescer dentro da empresa. Então, esse eu acho que é um ponto que a Atchus vem querendo inovar muito grande, inovar bastante na parte de diversidade. Maurício, show de bola. Agora, vamos passar para agora você, vamos dizer assim, está doando também uma parte do seu tempo para, vamos dizer, para as questões que dizem, que são comuns a todos os seus concorrentes também, através da União Nacional de Bioenergia, o DOPE, e também você é presidente do Conselho da Biosul. Eu queria que você falasse um pouquinho do que que te levou a aceitar esse desafio e quais são os desafios que você tem enfrentado aí nesses tempos, nos dois pontos. dentro dessa esfera institucional, a gente procura trabalhar sempre participando e junto às entidades e o setor representado em diversos estados, tanto São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso, acho que a Atchus tem uma representatividade muito forte porque ela sempre buscou o crescimento nas novas fronteiras, que é o que a gente chama, e sempre buscando geração de emprego e melhorias de produtividade e ganha o sul nessas novas fronteiras. E aí, a relação nossa é muito forte com os pós-comunidades e tem que ser muito forte também a nível governamental e institucional. É importante a gente estar pelo papel de geração de emprego que a gente tem, pelo papel institucional, papel ambiental, papel de arrecadador de impostos e tudo. Então, eu me juntei a essas associações logo desde o começo e a gente foi desenvolvendo o trabalho. E aí, com um certo tempo, a gente vai vendo que a gente pode ter uma certa liderança em alguns momentos ou não. Então, há quatro anos eu fui eleito como presidente da UDOP. Acho que foi uma oportunidade que teve da gente liderar essa parte de desenvolvimento e treinamento, que é o foco da UDOP. Sempre a gente, como ativos, queria desenvolver muito nossas regiões, treinar as pessoas, desenvolver as pessoas localmente, e a UDOP era fundamental, para isso sempre foi fundamental. Então, se juntar a UDOP como associado era uma coisa, a gente tem uma liderança lá dentro, foi sempre importante para a gente também liderar essa parte de transformação das pessoas nos diversos estados que a gente estava inserindo. Então, essa foi uma importante UDOP. Dentro do Mato Grosso do Sul, que a gente tem a Biosul, que tem papel institucional como entidade de classe de todas as usinas do Mato Grosso do Sul, também a gente tem um papel muito forte porque a gente é o maior produtor de etanol lá no Mato Grosso do Sul, e a gente tinha uma liderança natural de estar sempre perto das usinas, de estar tocando ideias, de estar falando com o governo, de fazer projetos sociais, de tratar as questões ambientais, e aí fui eleito também para liderar esse processo tem uns cinco anos também. Eu acho que o processo também já está num momento de mudança, daqui a pouco tem que passar a bola para outro, mas acho que foi um processo importante de mudança dentro das duas entidades, que na Udob, pela primeira vez, um executivo de empresa virou presidente, porque os outros eram os usineiros, os donos das empresas. Eu, como executivo, virei presidente da Udob, foi uma grande novidade para a Udob, não sou dono de empresa, sou executivo. E a Mio Sul, eu fui o primeiro presidente do conselho que a gente teve, que a gente foi eleito, na verdade, tinha um presidente antes, e ficamos um tempo sem, e eu fui eleito lá para ser presidente. Então, acho que foi, acho que não, foram duas, estão sendo duas experiências muito boas, produtivas, e aproveitando aqui e fazer um marketing, espero que os associados estejam felizes. Acho que é importante o trabalho que os associados estejam felizes, que as entidades realmente estejam crescendo e prestando um serviço às usinas que são afiliadas e prestando um serviço também muito importante às comunidades que a gente tem em torno das nossas usinas que ficam bem nos interiores do nosso Brasil. Vílio, deixa eu te falar, a gente está seguindo aqui, eu falei disso aqui, passar rapidinho, a gente já está quase chegando aqui, já bem perto dos 45 do segundo tempo aqui, e aí eu queria falar um pouquinho, você já mostrou isso, tem uma carreira brilhante aí de vários e longos anos aí, eu queria que você falasse um pouquinho agora de um tema que eu acho que tem sido muito frequente, que é a história de liderança, e liderança também tem a ver com governança, e governança tem a ver com aquilo que o mercado financeiro resolveu chamar de ESG, que eu falo aqui assim, ESG é o nome que se dá agora, mas tem muita empresa, tem muito, eu já recebi aqui vários, eu já falei aqui com o pessoal de várias usinas e tal, e tem muita gente que já faz isso, não porque está na moda, não porque o mercado financeiro existe, mas porque você fez, eu queria saber agora sobre liderança, o que que você pensa sobre essa palavra liderança, como é que é seu estilo de liderança, uma vez que você deve ter aí um monte de gente aí nos seus times, me fala sobre esse tema um pouco. Liderar nada mais do que você apoiar com que as pessoas se realizem, as pessoas que você lidera, elas se realizam, e não você, eu acho que é muito fácil liderar as pessoas, contanto que você compreenda elas, ouça elas, e você coloque elas para cima, coloque elas para frente, faz com que elas brilhem, elas sejam as pessoas que brilhem. Parece que as pessoas que querem ser chefe, chefe é diferente, chefe é o cara que vai lá, manda fazer isso, aquilo, eu não gosto muito disso, eu trabalho e espero que está falando isso com muita propriedade das pessoas que trabalham comigo, deixar com que as pessoas brilhem, esse é o meu maior legado, é o que eu sempre procuro incentivar com que essas pessoas sempre cresçam e estejam o seu futuro aí garantido profissionalmente, é simples assim. Maravilha, vem cá, agora vamos, para a gente fechar mesmo aqui, eu queria saber o seguinte, como é que é seu tempo livre? Você já deu uma pista aí que você falou que faz, eu gosto de surf e tal, mas como é que é o seu tempo livre com a família, como é que os seus filhos já estão acabando a faculdade, já tem gente saindo de casa, como é que é? Já saíram de casa, os dois fazem faculdade no exterior, então os dois já saíram de casa, então é, na realidade, o meu tempo livre é para tentar fazer um pouquinho de esporte, tentar fazer alguma coisa cultural, ir para restaurante, cinema e teatro, a gente parou, não está conseguindo fazer mais, mas procuro sempre trazer atividades esportivas para o meu tempo livre, tá? Eu acho que é isso, o fim de semana é sempre buscar que você tenha tranquilidade, relaxa um pouquinho no trabalho, tenha um pouquinho relacionamento com seus amigos, acho que é muito importante ter amigos, ter a família junto, e é isso que a gente faz, a idade está chegando, a gente vai ficando um pouco mais cansado, mas a gente procura estar focado em coisas que realmente a gente goste, a gente farmacêutica porque a gente faz mais o que a gente gosta do que a gente é mais obrigatório dos outros, então é a partida aí que a gente vem, eu gosto muito de esporte, acompanhar, então é isso que eu venho fazendo no meu tempo livre. Maravilha, gente do céu, que delícia foi esse domingão aqui, o domingão passou voando aqui, adorei a conversa, parabéns aí pela sua trajetória, pela sua história de vida, sem palavras para te agradecer a sua disposição de dividir conosco a sua experiência, viu? Alão, joia, é muito gostoso, né, a conversa com você, é muito prazerosa, gostosa, divertida, a gente não fica tenso, a gente fica sempre muito à vontade, seu sorriso encanta a gente, pra te falar a verdade, tá? Então eu agradeço essa oportunidade de mostrar um pouquinho, um pouquinho de mim, eu acho que é muito importante poder passar isso pra tantas pessoas, e de novo, agradeço sua sinceridade, sua espontaneidade, é muito legal conversar com você, muito legal participar do Fala Calão, muito obrigado. É isso aí gente, pra você que tá na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, ah, eu não posso esquecer de agradecer o pessoal da Employer, Marcos Abreu, forte abraço pra você, pessoal da plataforma Agro Revenda, enfim, que domingão extraordinário, eu vejo todos vocês domingo que vem, com certeza, aqui mesmo, no nosso Canal do Boi, muito obrigado, um forte abraço, valeu! Tchau!